Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre o nosso artigo que saiu na Ecology Evolution, que fala sobre a influência das variáveis climáticas na dinâmica temporal de uma metacomunidade de anuros de uma forma não estacionária. Vocês querem descobrir o que foi esse artigo e como chegamos nesses resultados? Fica ligadinho! Além do espaço e do recurso, que seria a alimentação, o tempo também é considerado como um eixo do nicho. Os anfíbios, assim como os demais ectotérmicos, são sensíveis às variações climáticas em virtude do efeito da temperatura e umidade na fisiologia da maioria das espécies. Entretanto, a maioria dos trabalhos de dinâmica temporal de comunidades de anuros avaliam apenas os dados entre os anos, não tendo resolução suficiente para discriminar padrões dentro de um mesmo ano. Visto isso, neste trabalho, nós avaliamos a estabilidade temporal e a sincronia de marchas vocalizantes, assim como verificamos como as variáveis ambientais influenciam a composição de uma metacomunidade de anuros no sul do Brasil. Para isso, nós amostramos uma metacomunidade de anuros durante um ano no Parque Estadual da Serra Furada, sul de Santa Catarina. Essa metacomunidade foi dividida em duas áreas, área sul e área norte. Obtivemos também os dados climáticos dos dias amostrados em uma estação meteorológica próxima à área de estudo. A partir disso, calculamos a estabilidade das comunidades ao longo do tempo, através do índice de sincronia de grossa. Mas e aí, o que é sincronia? Bom, a sincronia acontece quando as espécies respondem de maneira similar a um fator ambiental, como mostrado na primeira caixinha. Como resultado, as populações que exibem elevada sincronia são mais suscetíveis a extinções locais em ambientes extremos. A partir disso, então, populações instáveis podem promover a estabilidade de uma comunidade, se o declínio de uma espécie é compensado por um incremento na mudança de outra. E para verificar a influência das variáveis ambientais na composição das comunidades, empregamos um novo método chamado estático. Durante o período amostral, registramos 25 espécies vocalizando. O pico de vocalização, então, das espécies se deu entre outubro e janeiro, com algumas espécies vocalizando nos meses mais frios, como pode ser observado na imagem, onde Sinax Perereca teve seu pico de vocalização na área norte, próximo a janeiro, e Fritziana Mitz, na área sul, teve seu pico de vocalização entre o mês de julho e outubro. Já as áreas mostraram um padrão assíncrono na substituição das espécies, onde o pico de desaparecimento das espécies na área norte, a linha vermelha, aconteceu em janeiro e na área sul, a linha azul, em maio. O inverno e a primavera foram as estações mais similares entre si, em termos de composição de espécies, como podemos observar na figura A, e tiveram também elevada influência no compromisso, no diagrama que representa a relação espécie-ambiente, que é mostrado na figura D. Ao mesmo tempo, a composição das espécies entre as estações foi dirigida pela resposta das espécies, a temperatura, precipitação e fotoperíodo, como é mostrado no diagrama B. Apesar disso, as espécies mostraram diferentes respostas às variáveis climáticas. Por exemplo, na caixinha C, podemos observar que a atividade reprodutiva de elastoclase bicola foi influenciada positivamente pela precipitação. Nos gráficos seguintes, podemos observar que a composição das espécies foi correlacionada fracamente com as variáveis climáticas, no outono, entretanto, no verão, primavera e inverno, ela foi influenciada principalmente pela temperatura, precipitação e pela precipitação mais umidade, respectivamente. No inverno, algumas espécies foram relacionadas negativamente, enquanto outras espécies foram relacionadas positivamente com a temperatura e a umidade. Simularmente, a composição das espécies não seguiu o caminho das variáveis climáticas durante o outono e o verão. Isso porque a trajetória das variáveis climáticas nos sítios amostrais, a linha em vermelho, não seguiu a trajetória da composição das espécies, que é a linha em azul. Se juntarmos todos esses resultados, eles nos mostram um padrão não estacionário na relação entre os anuros e o ambiente ao longo do ano. Isso se dá pelos diferentes limites de tolerância das espécies às variáveis climáticas. Por exemplo, algumas espécies são menos afetadas pela variação na umidade e precipitação, como a perereca marsupial fritziana mitz, a primeira anuro no slide, que vive e se reproduz em água acumulada nas bromélias. Ao contrário delas, temos a perereca plastodiscos pervirides, que constrói tocas para reprodução e depende da água para transportar os girinos até o riacho ou a poça mais próximo. Assim, os padrões das comunidades são mediados pela história de vida de cada espécie, nas quais as flutuações independentes promovem a estabilidade das comunidades em um ambiente temporal. Ficou interessado nesse e em outros trabalhos? Acesse nossas redes sociais e fique por dentro de tudo. Um abraço e até a próxima!